Olá gente tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando um monte de vídeo para vocês para ter conteúdo nesse canal Hoje eu quero mostrar para vocês os perfumes elegantes, chiques, que eu acho chique Como vai estar com esse daqui da Água de Cheiro Que é o Obelique O nome desse perfume, Obelique Nute Da Água de Cheiro É esse perfume que tem um cheiro muito elegante, chique, chocificado, muito chique Ai tem um cheiro, eu não sei se é desesperado algum perfume, não sei Mas eu sei que eu acho que tem tuberosa aqui Eu sinto a nota de tuberosa nesse perfume, vocês acreditam? Tenho a certeza que tem nota de tuberosa aqui É um perfume muito chique mesmo Elegante Delicioso Outro caso ele é térrimo Mas também eu acho ele romântico Ele é elegante, ele é romântico, ele é chique É cheio de rica É o nosso Furbanca Essence Será que podia estar em todos os vídeos, né gente? De tão bom que ele é, ele é baratinho 84 34,99 Na revista Isso aumentou agora pra 44 Mas é um perfume que tem 35,5 Era pra ser 100 Então eu vou crer Essa tampa dele é tão vagabunda De vocês apertar, ó Que porcaria E esse borrifador, gente? Que pobreza que é? Parece o borrifador da Tipos, né? Da linha da Tipos Mas o perfume é delicioso Tem que mudar esse frasco Deixar o frasco mais chique Por causa da fragança poderosa Arrumei pra vocês Estou errado Outro perfume que é delicioso É esse daqui, ó É o Forata For Supreme O perfume é muito elegante As pessoas falam que ele lembra O perfume da Guerlain, né? Não conheço Uns falam que parece o laver Não sei o quê Mas não, ó Eu só achei o perfume muito chique Eu achei um leve cheiro de canela nele Não sei como vai ser uma canela É um perfume delícia Hoje eu acho que vale cada centavo Também pra ser investida Eu sei que não agradou muito a gente Esse perfume Não sei porquê Mas também agradou demais Nossa, o frasco Que coisinha mais linda É um perfume muito Ai, parece que é um perfume de rica Também acho ele muito elegante E muito chique Por isso que ele tá Nessa listinha aí Do perfume que eu acho muito chique Outro que eu acho muito chique E elegante também É o nosso Registório da Vontadicional Porque o outro eu não acho O Love Spear Ele não acho Ele também Eu acho ele mais Quente, né? Ele aqui também tem uma ilis Ele tem um mortel Tem um talquinho Se não for de violeta Aqui É um perfume delicioso, gente Esse daqui também Eu fico o dia inteiro Cheiroso com ele Perfume delicioso, né? Eu amei esse perfume Eu amo ele demais Outro também que eu acho muito chique E elegante Na vibe do Coca Mimoselle Eu não conheço o Coca Mimoselle Pra falar Se ele é similar Ou parece É o nosso É o nosso Crer Da Odorata Esse perfume é muito chique Tem um patchouli misturado com rosas Um patchouli meio terroso Sinto um talco Alguma coisa de talquinho Delicioso também A gente tá na listinha Que ele merece Outro que eu acho também Muito elegante É o nosso Biografia Caminhos Que tem pera Tem Murguer 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 Uma coisa assim Ele tem O paramelo Eu sinto que é uma coisa ardida Ele é bem ardidinho Diz que as pessoas falam Que assimilha ele Que vai na vibe do Idoli É um perfume delicioso Que fixa muito Ele projeta demais Minha perna Um perfume que você não vai passar Desaperfeito Não precisa nem ficar Aplicando ele Não acho que é um perfume De ficar arreplicando Porque Nem mim não foi esses olhos Ficou o dia inteiro É um perfume que Pouca esborrifada Pra você ficar cheiroso Eu acho ele muito elegante Muito chique Outro Quase Tá porque vai nessa mesma vibe Elegante Chique Como se fosse um sabonete de limão Bem cítrico Bem chique Né Mas Ah ele é delicioso Esse daqui Ser de espumante De um limão Sabe Ah que delicioso É o brilho Da Shake Tea Gente O que é esse frasco Gente Olha que lindeza Olha isso Pareçaria feita A tua Pantadeira Seu guarda roupa Seu estante Perfeito Nossa Nem eu falei pra vocês Que eu não tava fixando Na minha pele Agora ele mudou A fixação Tá fixando bem Um perfume que deixa Um rasgo muito gostoso Sabe Muito chique Elegante Sabe É o brilho da GQT Outro que eu acho Muito elegante Esse daqui também Eu acho Ele eu acho ele elegante Eu acho ele sustentador Eu acho tudo Tanto que por isso que ele entrou Aqui no Fume elegante Chique né É nosso Ariano Perfume da Ohana Da Ohana Kameala Gente Perfume delicioso Que é inspirado no Eren Da Morgueira Gente Aquele lá Do frasco Papé da roxa Lá Que ele faz Coisinha mais linda Ele tem Puro jasmin Um jasmin Jasmin Indominado Não acho Que é um jasmin Eu acho Um jasmin Bem radiante Sabe Perfume Tem leve Conforto É um perfume Que te abraça Tem um leve Um toque sensual Junto com ele Que ele é cheio de sensual Também Além de ter Esses jasmin É um perfume Que chama atenção Chama muito A atenção E agrada Bastante geral Que pena Que o meu Só 50ml Podia ser 100ml Podia ser 100ml O fásco É um perfume Tão bom Ele fixa bem Ele projeta bastante É um perfume Que você fica O dia todo Cheiroso Eu usei ele Depois de recebidos Juntos diversos Outra vez Que eu acho Que vai na vibe Vai na vibe Do Lady Miriam Se você gosta Do Lady Miriam Daquele frasco Do diamantinho De ouro Esse também Mas esse daqui Tem um toque Tem um Um surfei de morango É um Lady Miriam Com um toquinho De morango Imagine Com Um Surfei de morango Ele tem O Grã É o Juliana Grã Esse daqui Gente Da Jequiti também Ele na Jequiti Gente ele é delicioso Ele tem um cheiro De morango Morango muito gostoso O que saiu Da minha pele Foi esse morango Ele tem Ele tem nota De parinê Ele tem Balmilha For de laranjeira Ele tem bastante nota Fume delicioso Tem framboesa E tem carambola Ele tem nota De carambola Na saída Ele é bem frutado Mas eu sinto muito Mais o morango Ele é muito elegante Muito chique Cheio de rica Ó Tem uma Fica Essa produção Excelente Outra Que eu acho Muito chique Apesar que o povo Ele é meio herbal Apesar que as pessoas Não gostam dele Mas eu amo Eu acho muito chique O cheiro dele Eu amo É o surreal Garde É um foral Ele tem Nota de Ervilha Acho que por isso Que os povo Não gostam Do cheiro dele Porque essa nota Saiu sobre a minha pele Eu sinto muito cheiro De ervilha Porque ele é um perfume herbal Ele tem nota de violeta Ele tem gardênia Se me engano Ele tem flor de laranjeira Ele tem Nossa Perfume delicioso Eu amo Esse perfume Ele é herbal Me lembra shampoo verde Né? Só faltou ter erva doce aqui Pra ficar mais gostoso É um perfume delicioso Que fixa E toda a minha pele Cheiro rico Eu vou aplicar ele Pra me sentir É um cheiro verde E herbal Mas ele é delicioso Eu acho muito elegante Esse cheiro É um cheiro Difícil de você encontrar Nos perfumes É um cheiro que eu não me lembro Nenhum perfume importado Que eu não conheço Que eu conheço Nossa É delicioso Muito chique Mesmo Amei 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 E vai parar Aqui no vídeo Junto Eu sou real Garde Que eu amo Eu amo mesmo Gente Espero que vocês gostam Os perfumes Elegantes Que eu indiquei Pra vocês Pra vocês Pra conhecerem Se você tiver Um desse Desse aqui Não esquece De se inscrever No canal Comentar Ajudar A gente Ganhar mais inscritos Meu canal Tá precisando De bastante inscritos Eu quero chegar A método De 200 inscritos Ou mais Assim O que mais Deus permite A gente Me abençoar Mas espero que vocês gostem Não esquece De comentar De deixar Seu like Se inscrever No canal Beijos Até o próximo vídeo Beijos Tchau